Fala galera, como é que vai essa energia? Estamos diretamente no quartel general da equipe Troia de Robótica. Eu sou o Piauí. Eu sou o Batman. Estamos começando uma série de vídeos que vai se chamar Café com Troia, que tem o objetivo de eliminar qualquer tipo de dúvida sobre a guerra de robôs. E eu espero que vocês tenham bastante dúvidas, que vocês gostem do vídeo. Vamos começar! Atualmente nós aqui do Troia estamos fazendo vários workshops, palestras para outros cursos, para outras universidades, escolas. E sempre surge uma pergunta clássica. Por que os robôs dão choque? Mas é choque mesmo, velho? Então galera, não é um choque que acontece. E eu vou explicar para vocês direitinho como é que funciona. Naquela luta clássica do Blacksmith contra o Minotauro, o Minotauro tem uma arma que chama... É chamado... 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 É chamado tambor, na guerra de robôs. E esse tambor gira altíssimas rotações. Essa incrível velocidade, unido ao material que é feito a arma, ao contato com outro robô, promove a saída de pequenas partículas de material que sai com altíssima energia e, portanto, ele sai incandescente do robô. O que dá aquela sensação de que o robô está dando um choque no outro. Mas na verdade isso não acontece. E, às vezes, dependendo do material que esse robô está tritando, que está tendo esse contato, sai uma faísca branca. E essa faísca branca é por causa do Titânio, certo? Exatamente. Aí dá mais sensação ainda de choque. Exatamente. As diferentes faíscas variam de acordo com o material que é utilizado na arma e no robô adversário. Isso é bem importante. E a pancada também é tão forte, galera, que às vezes acaba promovendo até uma alteração na coloração dos metais a que chegarem a temperaturas de até 600 graus Celsius. Então, galera, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós vamos tentar continuar essa série toda semana soltando um vídeo sobre curiosidades. E não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, que isso é extremamente importante para a gente e para vocês continuarem com essa série. E se tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, comentem também na nossa publicação, porque sanaremos o seu tempo. Obrigadão. Go, Troia! Oh, não lembro mais não. Vai ter meio que óbvio de novo, tá ligado? Fala, galera, como é que tá essa energia? Estamos aqui de novo para o suporte ao general. Gente, broca. Fala, galera, como é que vai essa energia? Fala, galera, como é que vai essa energia?